Bom dia! Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, olha só como que está lindo o meu quintal, cada dia mais lindo. Olha para isso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou a Iranilde, do canal Nosso Quintal. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como que está bonito o nosso quintal. Olha gente, não está bonito? É a minha mini floresta Amazônia. Olha que coisa mais linda. Bom, para você que está chegando agora, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Fique à vontade para assistir os meus vídeos. Olha isso. Quando eu falo que é a minha mini floresta Amazônia, é porque eu tenho até uma onça preta. Gente, pensa como que é bom morar num lugar desse. Pensa numa mulher que está tão feliz, né meu amor? Hoje eu levantei um pouco mais cedo. Não fiz nada dentro de casa, só tomei o meu pequeno almoço e já vim direto para o quintal. Hoje eu já molhei planta, já mudei couve, já fiz muitas mudas de couve hoje. O meu dia hoje está sendo assim, maravilhoso. Muito animada, graças a Deus. Uma pessoa abençoada, sou uma pessoa abençoada porque eu tenho Deus na minha vida. e sem ele eu não sou nada. Tem pessoas que me amam, tem a minha família, tem o meu esposo, tem o meu gatinho. Querendo pegar a borboleta? Não pode, mamãe. Tem as minhas lindas. Bom dia, linda. Princesa, olha para isso, gente. Olha que linda. Pensa num dia lindo que está hoje, gente. Hoje está um dia maravilhoso, um dia tão bom mesmo para ficar em casa, sabe? Um dia abençoado. Um dia abençoado. Fresquinho. Que mundo do que está fazendo? Ventum, o que você está fazendo, meu amor? Olha, gente, que linda essa plantinha rasteirinha. Dão umas florzinhas brancas. São selvagens. Mas eu cuido de todas. Se dá flor, vai ficar aí. Porque eu sou apaixonada por flores. Olha essa amarelinha aqui. Bom, gente, deixa eu andar e mostrar mais do quintal para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. E o quintal é muito grande e hoje eu tenho muita coisa para mostrar. Porque essa semana é o primeiro vídeo da semana esse. Aqui as minhas nespras, que continua linda e maravilhosa. Tem aqui essa plantinha, que eu não sei o nome dela. Ela parece muito com a dama da noite. Já tem florzinha, olha. Linda. Tem o mastruz. Desculpa. E tem ali o gatinho da mamãe querendo subir nas árvores, né, mamãe? É. Olha, gente. Tem essa árvore aqui, que é variegata, né? As folhas aqui embaixo são amarelinhas, porque são folhas novas. Também linda. Dá umas florzinhas. Gente, olha para isso. Eu aguento uma coisa desta. É um bebezão. Olha as flores dessa planta. Também. Olha que quintal maravilhoso, gente. Eu fico boba. Olha aqui, mais mastruz. Aqui é melancia. Já no ponto de fazer as mudas. As minhas roseiras, que ainda estão assim, lindas, maravilhosas. Olha o meu pé de laranja. Eu achei que esse ano ele deu pouca laranja, mas olha só. Já está aparecendo aqui. Graças a Deus tem o suficiente. Deus dá o suficiente para a gente. Ele sabe o tanto que nós precisamos e o que a gente não precisa. Olha quem está vindo ali. Olha quem está vindo ali. Vai, mamãe. Anda. É assim o dia todo. Onde eu vou, ele vai atrás. Só falta me derrubar meus pés de banana. Tem aqui essas palmas aqui no chão também, que dá uma florzinha roxa. Olha para isso, gente. Olha para isso, gente. Eu acho muito lindo os troncos das árvores. Me encanta. Olha que linda. Olha o preguiçoso de novo. Gente, eu não sei se dá para ver que o sol agora está um pouco quente, está muito claro. Olha como que está o meu limpa garrafa, cheio de flor. Olha para aquilo. Olha para aquilo ali, gente. Olha para isso. Olha. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para mostrar para vocês. Olha isso, gente. Que linda. Gratidão, linda. Muito obrigada. Gente, essa aqui é a recompensa que você tem para cuidar. Eu sei que não dá uma fruta. Não dá nada. É só para enfeitar, mas é a coisa mais linda. Pense numa coisa linda, gente. É uns pomponzinhos. Olha. E olha para esse esbroto. Dá vontade de comer. Ali é a meia-dama da noite, que continua forte e linda. De nariz em pé. Sempre no salto. Aqui é a minha pendente. Aqui são as minhas plantas de chão. Todo mundo já conhece. Aqui é a minha flor do sol. Que tem uma florzinha linda ali. Olha. Já está dando flor. Essa aqui também eu plantei no chão, mas eu tenho ela no vaso ali pendurado na área de serviço. Tem um moranguinho no vaso. Tem um moranguinho no vaso. Rosas. copo de leite. Tem aqui a minha manilha enfeitada. Com palmas branca. Olha que linda, gente. A flor é branca. E lá dentro é tipo assim um roxo ou um rosa. Não sei. Porque eu não sou boa assim para definir cores. Aí tem aqui mais copo de leite. Eu tenho muito dessa planta aqui no meu quintal. E está multiplicando cada vez mais. Sempre estou fazendo mudinha delas. E olha para ali, gente. Olha o tronco da ameixa. Vê se não é lindo. Olha desse ângulo. Tem ali dentro uma rosinha vermelha. Mais copo de leite. Era para estar mais bonito, gente. Só que aqui o sol. O sol aqui é mesmo para valer. Olha aqui. Tem mais aqui. copo de leite. Rosas. As palmeiras. Olha que linda. Olha. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Meu pé de alecrim. Olha já o tamanho do meu pé de alecrim. Coisa linda. Coisa linda, mamãe. Eu estou feliz. Eu estou feliz, mamãe. É, mamãe. Tem aqui coentro e babosa, tudo junto. Olha, gente. Vê se pode uma coisa desta. Oi, meu amor. Olha. Olha. Coisa mais bonita. Desce, mamãe. Você não vai deixar a mamãe filmar hoje, não? Não vai, não, meu príncipe? Desce daí. Desce, mamãe. Você nem sabe o que você vai encontrar dentro desse buraco. Você fica enfiando a patinha aí. Tem bicho, mamãe. Tem bicho aí. Tem bicho. Pula. Um, dois, três e... Pula, mamãe. Pula, pula, pula. Pula. Tchau, mamãe. Tchau. E é isso aí, pessoal. Aqui é a minha margarida de tronco. Olha pra isso como que está lindinha. Olha, gente. Olha, gente. Que bonita. Eu plantei tudo no mesmo vaso. Eu plantei a margarida. Plantei isso aqui. Tudo no vaso só, pra ficar linda assim. Ficou lindo. Olha só o tronco. E olha isso. Gente, eu adoro essas coisas. Eu sou uma mulher muito caseira. Não gosto muito de sair de casa. Só saio de casa pra igreja. E às vezes, quando a gente sai pra jantar ou pra almoçar e já volto pra casa. Gosto muito de casa. Então, eu gosto de deixar tudo assim, pra mim me sentir à vontade. E o meu companheiro também é a mesma coisa. Então, foi a parceria que deu certo. Olha que linda, gente. Olha pra isso. A minha amiga babosa. Que cuida muito bem dos meus cabelos. E aqui, a minha hortinha. O meu coentro. Que tá lindo, maravilhoso. Olha pra isso, gente. Aqui, a corve-flor já tá assim, um pouco diferente. Porque a gente tá tirando muda. Hoje, eu já plantei umas mudinhas aqui. Tá assim, um pouco murchinha. Porque o sol tá muito quente. Mas amanhã, ela já fica tudo verdinha. Olha, gente. Tem o rosa aqui. Mais rosinha. Coisa mais linda. E ali é feijão. Que eu plantei. Olha como que tá lindo. E ali onde tem aquelas borboletas também. É couve que tá plantado. Esses já são mais velhos. Já não tão mais murchos. Já tão já firmes. Aqui é onde tá o gatinho. É melancia. Olha o tamanho do pé de feijão. Borboleta linda. Isso aqui tudo é feijão, gente. Isso aqui é batatinha também, que eu plantei. Batatinha. Aqui é muda de rosa e espirradeira também, que eu plantei tudo junto. Já tão linda. Essa planta aqui, depois eu vou colocar ela no chão, porque ela fica muito grande. Ela é pra cerca, pé de cerca. Vou colocar ela no chão. Mas é muito bonita. Olha só a folha, gente. Olha como que Deus é tão maravilhoso, gente. Era só um raminho. Era tão pequeno, desse tamanzinho aqui. E olha só o tamanho que tá. Tá precisando de terra. Vou colocar a terra nela hoje. Quando eu terminar aqui. E olha. Minhas ameixas banana. Ameixa amarela. Linda. Gente, dá mais uma olhada na minha plantação de feijão. Feijão preto. A terra é abençoada. Tudo que você planta, dá. Aqui é o meu pé de tangerina. Olha quanta tangerina, gente. Olha pra esse aqui. Esse pé de tangerina, ele era tão pequeno. Era raquítico. E aí, eu dei uma podada nele. Não dava nem pra ver o tronco dele aqui. Até embaixo era galho. Aí eu cortei os galhos. Só tinha dado uma tangerina. Desde quando, né? Desde a existência dele. E aí, eu podei. E tá assim. Deu bastante flores. Só que o vento derrubou, né? Mas... Temos o suficiente aqui. Tem muita tanja pequenininha. Deixa eu ver desse lado aqui. Deixa eu ver desse lado aqui. Deve ter maior. Aqui. Veja. Tão lindas. E é isso aí, pessoal. Aqui é o meu pé de romã pequeno. E olha só. É pequeno, mas já tá me recompensando. Olha pra isso, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Bom dia, meu amor. Você tá linda. Você tá linda hoje. Gente, olha pro chão. Isso aqui foi tudo vento. É tudo vento que derruba a noite. Aqui tava ventando bastante mesmo. Mas olha só. A matriz. O pé de romã grande. Que é o pai daquela ali. Como que está? Deixa eu mostrar aqui desse lado da sombra. Pra vocês verem melhor. Olha pra isso. Mas olha o chão. Como que está cheio de romã. Mas ainda tem. Muito, né? Esses que tá no chão aí, gente. É o 10% da natureza. Na Bíblia diz da Deus o que é de Deus. E César o que é de César. O que é meu vai ficar ali em cima, né? O que é de César já foi. Olha ali. Ele não cansa. Só fazendo bagunça. Arrancando o meu pé de couve. E pra terminar, gente. Esse vídeo, né? Vou mostrar pra vocês aqui também no chão. Esse preto aqui no chão é amora. Amora, ameixa. Tudo isso é o vento que faz. Mas tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou vir aqui colher umas amoras. Pra fazer umas... Uma... Geleia. Ou então fazer um docinho pra comer com pão. Quando eu terminar de arrumar a casa, né? Porque eu ainda não fiz nada. Dona Iranilde ainda não fez nada dentro de casa hoje. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Fica à vontade. Assista meus vídeos até o final. Curte, compartilha. Deixa seu like. Se inscreva. Gente, não custa nada se inscrever. Se inscrevam. Curte, compartilha. Quando vocês compartilham nossos vídeos. O YouTube vê que vocês estão gostando do conteúdo. E a gente pode postar mais vídeos. Fica todo com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A vida da família de vocês. E fica à vontade pra assistir e compartilhar. E por hoje é só. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.